Boa noite, Júlio. Boa noite, Marcelo. Muito obrigado por esse carinhoso convite. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer a você por disponibilizar o seu tempo precioso, uma hora aqui para conversar com a gente. Aproveitar para agradecer a Itamucino, que nos fornece essa plataforma, que faz a propaganda, a divulgação. Então, obrigado, Itamucino. O seu Ekenhack está nos assistindo. O presidente está assistindo hoje. Temos que caprichar, Júlio. Maravilha, vamos caprichar. Congelado com o pinguim, mas está assistindo. Ele está onde? Júlio, ele vive em Curitiba, né? Ele vive em Curitiba. Então, lá deve estar bem mais frio. Não sei a temperatura, mas costuma estar bem mais frio que aqui. Aqui está fresquinho. Boa noite, Renato. Júlio, como é que está? Você mora na Barra da Tijuca, Júlio? Morador da Barra da Tijuca, de uma família tradicional, quinta geração de uma família tradicional da Barra da Tijuca, Marcelo. Só que não. Está frio aí? Aqui está frio agora. Está um friozinho gostoso, viu? Estamos aqui de casaco, agasalhado. Está gostoso. É, aqui. Eu morei na Barra e agora moro na Lagoa. Aqui está fresquinho também, mas a Barra costuma ser mais frio, né? Talvez. É do mar. Olha aqui, doutor Sérgio Rotiere com a gente. O melhor dentista do mundo. Só isso. Maravilha, maravilha. Maravilha, né? Júlio. Como está entrando? Pessoas que estão aqui junto com a gente. Olha o Jafar lá do Peru com a gente. Ah, o pessoal de Manaus também. Está uma maravilha hoje. Muito bom. Júlio, eu queria te perguntar uma coisa. Nós estamos aí vivendo essa pandemia, você como eu. Nós somos hoje cirurgiões vasculares. E certamente isso afetou a sua prática médica, como afetou a minha também. Você fechou o consultório nesse tempo? Ou está atendendo eventualmente? Como você está fazendo a sua vida do dia a dia? Não digo as emergências do hospital, nós já vamos falar. Mas o seu dia a dia. Marcelo, bem no início da pandemia, nós ficamos com a clínica fechada duas semanas. Bem naquele iniciozinho, naquele temor inicial, nós achamos mais prudente encerrar todas as atividades. E as secretárias ficaram em home office, né? A gente colocou o sígame dos telefones da clínica para elas, o telefone pessoal delas. Teve uma falha aqui no Wi-Fi. Temos que descobrir se é o meu ou o seu. Perdi aqui o seu. Vamos ver se a gente... Está me ouvindo melhor agora? Voltou? Pronto. Estamos com a conexão melhor, estou te ouvindo melhor. Está tudo bem. Coisas de tecnologia, né? Então... As secretárias ficaram fazendo home office. E depois de duas semanas você abriu de novo ou não? Então, depois de duas semanas a gente foi tateando e retornando aos poucos, né? E começamos com atendimento uma vez na semana, uma manhã na semana. E à medida que os pacientes foram ficando menos temerosos em nos buscar e procurar ajuda, nós fomos aumentando os horários lá na clínica. Então, atualmente, a gente está atendendo segunda, quarta e sexta pela manhã, mas um movimento bem reduzido, tomando todos aqueles cuidados que são recomendados pelas autoridades sanitárias no momento, né? Então, foi uma mudança de hábitos, uma mudança de costumes. A nossa rotina mudou completamente. E o que a gente percebeu nesse período, Marcelo, foi que houve... É que os pacientes que chegam são os pacientes que já chegam muito amedrontados. Então, eu fico imaginando aqueles pacientes que não têm coragem nem de sair de casa para buscar ajuda, né? É verdade. Então, isso é uma preocupação. Júlio, você mencionou um assunto interessante que eu queria aproveitar para te fazer uma pergunta. Você falou que suas secretárias estão em home office. Estava, sim. Secretárias como grande parte das pessoas que trabalham no Brasil, em empresas, em bancos. Nós tivemos com o pessoal da XP aqui, com o Guilherme Bespom. Foi uma ótima... Eu assisti. Foi ótimo. Ele tem, sei lá, 70%, 80% do pessoal em home office. E, inclusive, vai continuar porque ele viu que é melhor, que o pessoal trabalha melhor. É, pois é. Então, o interessante que é uma mudança de paradigma, E aí, eu faço a seguinte pergunta a você como especialista. Essa pessoa que está sentada em casa o dia inteiro no home office, Elas têm mais chance de ter trombose venosa das pernas? O que ela deve fazer para evitar isso? É, sem dúvida nenhuma que sim, né? Nós sabemos de casos, inclusive, de adolescentes que, Devido a horas prolongadas, às vezes 10, 12 horas sentados em frente ao computador, Fazem tromboses venosas, inclusive extensas. Sem nenhum outro fator de risco, né? Então, um dos fatores da chamada tríade de Virchow é a estase venosa, né? A tríade, ela é constituída de alterações de coagulação, da lesão dos vasos, Lesão da íntima, por exemplo, e da estase. Então, quando você está sentado muitas horas na mesma posição, Sem levantar, você aumenta a possibilidade de trombose venosa. Então, é um cuidado que foi muito bem lembrado aí por você, Marcelo. Eu queria, inclusive, fazer um parênteses aqui, que eu não fiz no início, mas eu acho que nunca é tarde, Para dizer que é uma grande honra, Marcelo, para mim, estar aqui, ter recebido esse convite seu, De verdade, você é um amigo, e bater um papo com você é um prazer. Além de tudo, você é uma referência da cirurgia vascular brasileira, e essa é verdade, Todos os vasculares que estão aqui nos assistindo sabem disso, Tanto brasileira quanto internacional. Então, é um convite muito carinhoso, em que eu fico extremamente feliz em poder estar aqui, Bater esse papo com você. Obrigado mesmo, viu? E aí está no sino também, pelo convite. Obrigado pelas palavras carinhosas, eu sei que isso tudo é mais pela amizade, Mas, de qualquer maneira, é um prazer tê-lo aqui, Porque eu sei que você é uma pessoa muito atuante na nossa especialidade, Então, acho que é muito importante que nossos colegas, E lembrando, nossa live é uma live que a maioria das pessoas não são médicos, São clientes, são pessoas que querem entender um pouquinho pelos anúncios. Por isso é que eu quero trazer, às vezes, esse assunto de uma forma prática, né? Quer dizer, como você falou, a pessoa está propensa a ter trombose. Então, o que a pessoa deve fazer? Um dos conselhos que eu dou, não sei se você concorda, Não peça água, não peça café, vá buscar. Porque, nesse momento, você se levanta para buscar água, Você se levanta para buscar o café, É um momento em que você está mexendo suas pernas, E isso já vai ajudar. Você acha que a pessoa que teve, digamos, um infarto, Ou tem algum estente, Por acaso ela toma uma aspirina, Ela está um pouco mais protegida do que os outros? Marcelo, guidelines antigos mostravam algum benefício Da aspirina, né? Para a trombose de venosa profunda, Só que a gente sabe que esse benefício talvez não seja tão relevante. Eu acho que, mesmo nesses pacientes, As orientações relacionadas a estarem em movimento, A usarem uma compressão elástica, Uma meia elástica adequada, Se manterem no peso, Fazerem uma dieta equilibrada, Consumirem bastante líquido, né? Eu acho que fazem parte, né? Eu acho que é um conjunto de medidas, né, Marcelo? É um processo de beber água, né? Exatamente, exatamente. É isso que um dos fatores da tríade, Além de tudo, É aquela pessoa que fica seca. Que o sangue também fica seca, né? Para as pessoas que estão nos assistindo, Que o nosso sangue é igual a feijoada, né? Tem a parte líquida e sólida. A parte líquida é o plasma. E a parte sólida são as hemácias, As plaquetas, os leucócitos. E quando você não bebe água, Aquela feijoada com pouca água fica mais grossa, E o nosso sangue fica mais grosso também. Então, a beber água. E uma coisa que certamente você concorda, E aí eu vou te perguntar o que você está fazendo, É um exercício. Fundamental. Exercício. Eu vou ser muito sincero para você, tá? Eu estava 15 minutos antes de começar essa live. Se quiser, se quiser esconder essa live, não pode. Eu vou ser muito... Eu estou fazendo, sim. A gente tem uma personal, Eu, a Paulinha, minha esposa, Que também é colega nossa. Nós temos uma personal, Que deve estar assistindo a gente, Ou vai entrar a qualquer momento aí. Ela... No início da pandemia, isso mudou também, né? Ela vinha aqui em casa, E nós fazíamos atividade física, Meio que ao ar livre. E era muito interessante. Eu acho que, inclusive, Marcelo, Isso vai ser uma das mudanças. As pessoas, talvez, a partir de agora, Frequentem menos as academias, Que eu acho um ambiente, Eu, particularmente, Acho um ambiente extremamente hostil. Eu já não gosto de fazer atividade física. Faço porque preciso. Mas você estar num local fechado, Você podendo fazer isso dentro da sua casa, Com o profissional te orientando, Isso foi muito interessante. Porém, eu tive contato com alguns pacientes COVID, E a gente vai falar disso, certamente, daqui a pouco, E eu achei que eu tivesse contraído a COVID. A minha esposa teve um quadro muito parecido, E uma semana depois, eu abri esse quadro. Então, eu fiquei 14 dias afastado, Da atividade física. E, nesse período, Eu realmente fiquei me poupando, Me poupando de qualquer tipo de perda energética, Que não fosse para canalizar, Para a cura de uma eventual COVID. E, nesse período, eu fiz agora, Na segunda-feira à noite, Por isso que eu estava falando, Na segunda-feira à noite, Fiquei abaixar para pegar um livro numa mesa, Fiz uma contratura lombar. Então, há 15 minutos antes de começar essa live, Eu estava com a personal aqui, Me orientando a fazer umas manobras, Para que eu pudesse ficar sentado. Exatamente. Então, a idade também é um problema, né, meu amigo? Não tem jeito. Fazer a live de uma cadeira de rodas, né? Deus me livre, não chega tanto. Então, a gente tem que se preservar, sim. E, agora, na sexta-feira, A gente já está voltando, retomando essa atividade. Você e a sua mulher, um quadro semelhante? Mas testaram positivo ou não? Não. PCR negativo dos dois. A gente sabe dos falsos negativos, né? Que chegam aí a 30%, Em alguns trabalhos, 40%. Mas, nosso teste foi negativo. Os marcadores laboratoriais também foram bem normais. Então, eu não sei o que eu tive. A gente não sabe o que a gente teve. Alguma virose foi, porque não foi normal. Foram dias bem difíceis de cansaço, Um cansaço anormal. Uma cefaleia, uma dor de cabeça extremamente esquisita. E distúrbio gastroenterológico. Então, o nosso foco ficou muito, Não na parte pulmonar, Mas na parte gastroenterológica. Então, foi esquisito. Que nessa fase do Covid, As tragédias que a gente viu, O sistema medroso das pessoas também... Não tem dúvida. Não tem dúvida. Fica bem isso. Você sabe que, assim como você, Nós esperamos dois, três Covid por semana, Pacientes com Covid, Aqui, Num hospital aqui do Rio, Da Zona Sul. E três instrumentadoras jovens tiveram tratado em casa, Correu tudo bem. Um assistente teve, A mulher de um assistente teve. Então, A situação é realmente preocupante. A gente fica com medo. Mas eu, como eu vou... E vou ao consultório três vezes por semana, Como você, Fico lá três, quatro horas Para ver os casos mais importantes. Isso. E procuro fazer... Fazer... A gente faz uma... Eu e um colega natação no mar, Três, quatro quilômetros, Três vezes por semana. E fazemos pedal, Trama em três, quatro vezes por semana, Quarenta, cinquenta quilômetros. Hoje eu subi a mesa do Imperador três vezes. Que espetáculo. Para fazer um exercício... Eu não sabia que você nadava. Eu nadei muito na adolescência E recentemente voltei a nadar. Fui da federação, Nadei pelo Renata e Zicaraí. Que temos nadado três, quatro quilômetros Três vezes por semana. Eu acho a natação sensacional. É sensacional. E a gente sabe que é um esporte completo, né? Você sabe que aqui é interativo. A gente tem uma pergunta interessante aqui De um grande colega nosso, Bastante ativo, Que é o Eliud, lá do Espírito Santo. Primeiro, ele me dá uma pergunta para você Que é muito oportuna. Dominó não é atividade física. E esclarecido, Vamos à pergunta dele. Como é que vocês estão conduzindo Os casos com úlceras vasculares? Quer dizer, Creio, Eu não sei se ele quer dizer úlcera venosa, Úlcera arterial ou ambas. Vamos falar, Já que está falando de consultório, Da úlcera venosa. É interessante, Marcelo. É interessante como... Eu acho que uma ferramenta Muito interessante, Que já não é... Ela não é recente. Ela já está aprovada... A gente vem utilizando também, Até agora na... E o Eliud, inclusive, É um grande estudioso de telemedicina. A SBSV Nacional, Ela tem uma comissão De grandes colegas, Muito... São experts na telemedicina, Grandes estudiosos. E a gente vem utilizando Essa ferramenta. E eu vou te falar uma coisa, Marcelo, 80% das consultas por telemedicina São pacientes com úlcera. E chama atenção. Chama atenção. Então, essas úlceras, Elas têm chegado piores Do que chegavam antes da pandemia. E de uma maneira geral, Eu vou te dizer que os pacientes Têm chegado piores Do que chegavam antes. As isquemias têm chegado Em fases mais avançadas. As tromboses venosas, A gente tem visto tromboses graves. Isso é preocupante. Isso é preocupante, Porque as doenças continuam, né? A gente está realmente Diante da maior epidemia do século, Certamente, Mas as doenças continuam. As doenças vasculares continuam. Os aneurismas, As doenças de carótida, E tantas outras, né, Marcelo? Então, a gente tem visto esse aumento. Com o advento da... Se você achar uma úlcera Que precisa de um enfaixamento, Não dá para você enfaixar Pela telemedicina, né? Nunca. A telemedicina, para mim, Na verdade, Ela tem funcionado muito Para uma teleorientação, né? Para mim, Ela é uma teleorientação Para aquele paciente Que já é meu paciente. Eu acho que, Para mim, Isso é uma opinião pessoal, tá? Eu acho que, Para a primeira consulta, Eu já até fiz Primeira consulta Por telemedicina, Mas eu não me senti Muito à vontade. Eu acho que... Eu acho que nada, Nada, Nada substitui A consulta presencial, Né, Marcelo? Eu sou casado Com uma semiota. Minha mulher é professora De semiologia. Você imagina O que ela pensa Na telemedicina. Então, assim, Eu acho que você, E na nossa área, Você olhar o rosto Do paciente, Você pegar na pele Do paciente Para saber se está sudoreico, Se está fria, Para você, né? Você tem que palpar um pulso. Como é que você não palpa O pulso de um paciente vascular, né? Como é que você não sente Muitas vezes o cheiro De uma ferida infectada? Então, Eu acho que a telemedicina, Para mim, Hoje, Ela funciona bem. Eu acho que é uma ferramenta Importantíssima Que não tem volta. Eu não vejo como a gente Daqui para frente Ficar sem a telemedicina, Mas eu tenho as minhas, Nesse momento, Eu tenho algumas restrições Para a primeira consulta, Por exemplo. É, Não é como você falou. Eu acho que, Independente de ser primeira Ou não, Ela serve bastante Como uma orientação, Como, Doutor, posso misturar Esses dois remédios? Olha aqui, Esse aspecto está pior Ou está melhor? Não, olha, Está pior, Amanhã a senhora Vai lá no consultório Que eu quero ver isso de perto. Exatamente. Na minha visão, É claro que o Heliúde Pode ter uma visão Diferente Se ele estuda mais Isso profundamente, Mas na minha visão, Eu acho que funciona bastante Para uma orientação inicial E num caso Que você se não tiver a vontade Fala assim, Olha, Preciso ver a senhora Ou eu vou na sua casa Ou você vem na minha casa No meu consultório, Mas a gente precisa Ter um contato, Como você falou, Pautar o curso Fundamental E olhar o aspecto Pensamos igual, A gente pensa igual Nesse ponto, Marcelo. Deixa eu te perguntar Aqui uma pergunta Olha aqui, Essa pergunta Presta atenção No que você vai falar Porque Ela vem do presidente O senhor Ekerra Está lucindo, Opa, Vamos lá. Olha o que ele diz O senhor Ekerra Eu não vou revelar A idade dele É como eu Eu depois que fiz 60 anos Não falo mais A minha idade Para ninguém Você já fez 60? Não falo para ninguém Não, você não fez 60 Não é possível Tem alguma coisa errada aí O senhor Ekerra Depois que fez 80 Ele também não revela Para ninguém Olha que maravilha Só o seguinte Que joga tênis Contra a parede da garagem Três vezes por semana E três caminhadas por semana Perguntou se isso ajuda Cabe aí, inclusive, Uma pergunta Que eu deixo para você Ele está ganhando o jogo Por quê? Primeiro pergunta Se ajuda É lógico que ajuda É lógico Acho que atividade física Isso deve dar um prazer a ele Enorme Mas eu acho que isso é fundamental Que ele mantenha esse jogo Ele só pode se preocupar Quando ele começar a perder Para a parede Porque Não vai perder, não Não vai perder É como um amigo meu Está sozinho em casa Porque a mulher viajou Para ver o filho em Miami E não pôde boca E aí eu brinco com ele Ele janta com a cachorra Acorda com a cachorra E tem conversado com a cachorra Eu falei Olha, até aí tudo bem Ela já te respondeu Aí ele falou Não, ainda não Quando ela te respondeu Você me avisa Porque aí eu vou te ajudar Ela precisou de ajuda A cachorra está calada Então, seu Ekenhá Recomendação de dois cirurgiões vascularis Continue a jogar contra a parede Três vezes por semana Se puder Pode aumentar E três caminhadas por semana Também pode aumentar E seja feliz É o que ele está fazendo Todos os dias da semana Marcelo A capacidade de adaptação De todos nós Está sendo uma coisa impressionante Como é que o ser humano Consegue se adaptar A coisa da resiliência De você encontrar as dificuldades E superar aquelas dificuldades E aí eu volto a falar Você citou ali no início O Guilherme Benchimol Assim como você Nós lemos o livro dele Na raça Sensacional A capacidade de superação Ele caía Mas ele levantava A impressão é que cada vez que ele caía Ele levantava mais forte E eu acho que é isso Nada para mim, Marcelo Nada para mim até hoje Eu vou fazer 50 anos agora Nada para mim foi fácil Nada para mim Eu acho que quem faz medicina Passa por isso A medicina A vida Eu digo para meus filhos O seguinte Quando acontece Ou de perder um concurso Ou de perder um estágio Os dois estão se formando Direito Eu digo que você tem que aproveitar Esse tropeço Não para cair Mas para pegar impulso E dar um salto para frente É a coisa da flecha É isso Você vai para trás Só se for para avançar É isso aí É a filosofia da flecha Perfeito Muito bem A Roberta de Recife Fez uma pergunta Que você já respondeu Mas só para ficar claro Ela perguntou Quais os doentes Que ainda estão indo ao consultório Então São aqueles doentes Com a úlcera piorando Seja arterial avenosa Seja aquele doente Com ataque isquêmico transitório Ou com aneurisma Com dor na barriga Com isquemia de perna Seria mais ou menos O doente grave vascular Marcelo Mas o doente A paciente Que busca também O tratamento De vazios De varizes Esses pacientes Também estão procurando E eu acho Que é um direito deles A partir do momento Que a gente oferece É óbvio Que isso é uma opção De cada um Não existe O certo e errado Nesse momento Eu acho Que se você oferece Todos os cuidados Na sua clínica Você está apto Conversando abertamente Com o seu paciente Você está apto A fazer qualquer tipo De tratamento Ambulatorial Tratamento Dentro do seu consultório Dentro da sua clínica Desde que o paciente Entenda aquilo dali E a sede Para você ter uma ideia O tratamento Com laser transdérmico Que a gente tem O público Muita gente Que não Que não é da área Não é da área Não é da medicina Não é geologista Só que eles Disparozinhos com laser Em cima daqueles vazinhos Mais vermelhinhos O aerosol Emitido por esse laser Ele não é Como por exemplo O aerosol Do consultório dentário Então ele não Ele não oferece riscos Então até o laser Transdérmico Não tem Não oferece riscos De contaminação Em relação ao covid Então a escleroterapia O tratamento Com a espuma Só para não terminar O assunto De covid Mas então assim Outros pacientes Estão procurando também Outras áreas O Fábio Galetti Faz uma observação Que eu acho que Todos nós concordamos Ele diz assim Será que estamos Perdendo pacientes Com complicações Pro receio Da busca De serviço médico Acho que é evidente O indivíduo Isso é aquele trabalho Famoso de Nova York Que mostrou Que os infartos Do miocárdio Pois é 800% Em Nova York Porque a pessoa Ficou com medo De procurar o hospital Então certamente Não está vendo Mas daqui a pouco Esse doente Eu por exemplo Durante covid Operei um abdominal Em expansão Numa senhora De 95 anos E ainda Como era um aneurisma Realmente com bom cola A gente fez por função Teve alta em 24 48 horas Então foi Essa sorte E agora estamos Com outro internado Com aneurisma do ar Então uma situação Complexa E esse Ela não tinha covid E esse paciente Agora tem covid Está com volumoso Aneurisma no ar Mas enfim Já que a gente Falou em covid Você Eu sei que Cobre muitos hospitais Aí na Barra da Tijuca Principalmente Sim Qual foram as complicações Arteriais Que você viu Com maior frequência Marcelo Sem dúvida nenhuma A isquemia crítica Tanto por isquemia arterial Por doença arterial A gente sabe Que a covid O vírus Ele cria Ele gera Uma série de processos Inflamatórios Isso leva A microtromboses E é uma É uma gangrena Esquisita Uma gangrena Superficial Focal Nós tivemos casos Teve um caso Que foi bem emblemático Foi um dos primeiros casos Nossos de covid Que a paciente Ela Nós fomos chamados Já de uma fase Mais avançada Mãe de um colega médico E quando nós chegamos Não tinha muito o que fazer Então essa paciente Tinha placas De necrose De gangrena Em todo o membro inferior Até a altura da coxa E com pulso tibial posterior Ou seja Ela tinha fluxo Pulsátil no pé E não tinha o que fazer Do ponto de vista De restabelecimento De função Daquele membro Essa paciente Infelizmente Teve que ser amputada Para que pudéssemos Salvar a vida dela Isso Foram oito casos Que nós temos computados No grupo Esse trabalho Isso está gerando Para a gente A gente está escrevendo Um capítulo Para um livro E a gente também Está escrevendo um artigo Para publicar Numa revista internacional Aproveitando esse momento Em que as revistas Indexadas E com fatores De impacto maior Têm aceitado Mais rapidamente Esses trabalhos Relacionados à covid Então a gente espera Dar uma pequena contribuição Nesse momento Então a gente está Fazendo esse Os casos que eu vi De covid Com trombose extensa Não evoluíram bem Eram doentes De covid grave E muitos deles A isquemia Lembra muito Aquele doente E certamente Tem uma contribuição Com noradrenalina Em dose muito alta Exatamente Exatamente Uma isquemia Começa lá do dedo Vai para o pé Para o calcanho Para a perna E enfim Se você não amputar É um drama E aí a amputação O indivíduo já está Com covid Aquele processo inflamatório Aumenta já A reação inflamatória Do covid São doentes muito graves Muito graves Muito graves Muito graves Já estão anticoagulados E nem assim A gente consegue prevenir Às vezes Esse tipo de problema Concorda? Concordo Sem dúvida nenhuma Tem um trabalho Que mostra Um trabalho Sobre a questão Da troca A nível pulmonar Que é quando o paciente Faz síndrome de angústia Respiratória aguda Que é aquele pulmão De choque Aquele quadro Que a gente vê Na influenza E vê muito Na covid Nesses estudos Histológicos O paciente com covid Mostrou que a microtrombose É a presença de fibrina Nessa vasculatura pulmonar É sete vezes maior Então sete vezes Mais agressiva Por exemplo Do que a sara Da influenza É um negócio assim Eu imagino que isso Esteja se Como se diz Se aplicando também Na questão Da vascularização Periférica E outra coisa também Marcelo Flegmásias Aqueles pacientes Com trombose Muito extensas Que já chegam ao ponto Já chegam pra gente Com a isquemia do membro Então isquemias De origem venosa Também extremamente Quadro extremamente dramático Eu acredito que sim Pela doença E também pelo retardo No atendimento Aquilo que a gente Falou há pouco Os pacientes Estão chegando pra gente Já numa fase Mais avançada Então é muito É uma doença Que a gente não conhece Júlio Júlio Que eu não sei Exatamente quem Perguntou É o futebol brasileiro Ele então pergunta Você pode se considerar Prejudicial pro corpo Que o atacante Fred Vem fazendo Ele saiu Às 11 horas São João Del Rey Percorreu 150 km Pedalando de Belo Horizonte Para o Rio Bom Tá confuso Porque Não Peraí BH pro Rio Não dá 160 km Dá muito mais Muito mais São mais de 400 Não Mas eu acho que São João Del Rey Percorreu 150 km Eu acho que ele fazia 160 km Eu diria a você O futebol brasileiro Não sei quem pergunta Que na verdade Pedalar só pode fazer bem Porque faz todo exercício muscular Desde que se hidrate Fica seco E vão bacalhau É E ele deve estar tendo Alguma orientação De algum orientador físico dele Algum especialista Para poder fazer isso Fanny Billman de São João Del Rey Fanny Billman Então Na verdade A corrida A natação O ciclismo Todos esses esportes De alta performance Eles fazem bem Até tem trabalhos Que ontem A gente conversou Segunda-feira Com o diretor Do laboratório De performance humana O Fabrício Braga E foi o que ele falou Existem trabalhos Que mostram Que o paciente Que faz o exercício Em alta performance Ele tem Quando tem covid Tem menor gravidade E o número de covid Nas pessoas Que fazem alta performance É menor Do que na população geral Então certamente O exercício físico Forte É Ele melhora O teu sistema imunológico É um protetor Eles mostraram O porquê Etc Etc Muito bem Então A Ana Lúcia Também pergunta Uma coisa interessante Quer dizer Um paciente Com trombose venosa Pós-covid Esse digamos Então Pelo que eu entendi Ele sobreviveu Teve uma trombose venosa E vai pra casa O teu protocolo É o mesmo Da trombose venosa Alguma coisa mudou Ou você faz a mesma coisa Seis meses anticoagulados Alguns um ano É Eu De uma maneira geral Eu mando Esses pacientes Com covid Eu tenho recebido alguns A gente atende no hospital Como você falou A gente cobre Quase mil leitos De hospitais aqui na Barra São cinco grandes hospitais Aqui da região Então tem uma demanda Que não é da clínica É uma demanda externa E esses pacientes Eu costumo encaminhar Também Com covid Eu estou encaminhando Todos pro hematologista Todos Sem exceção Eu não me sinto A vontade De conduzir Uma doença tão nova Sozinho Então Eu acho que Cabe sim Uma avaliação Multidisciplinar A gente merece Acompanhar mais de perto Esses pacientes Que é novo pra todo mundo Né Marcelo A gente está aprendendo Com a Europa Com a China Mas vão ficar anticoagulados E também testados Com fatores de coagulação Toda Sem dúvida Anticoagulação Sem dúvida Sem dúvida Uma avaliação completa O que é muito prudente Pra você fazer A melhor anticoagulação Pra esses doentes E tenho feito Os novos anticoagulantes Mesmo Não tenho usado A varfarina Não Tenho feito De uma maneira geral Esses novos anticoagulantes Sorais A gente também usa muito O rivo Oroxaban Que é o xareto Que é popularmente conhecido E isso É uma medicação Que tem tornado Rotina Na nossa Você acha que Esses outros remédios Como o daflon Que melhora O retorno venoso Comprovadamente Ajudaria nessa situação De quem está em casa Sentado Marcelo Eu costumo passar Esses flebotônicos Linfocinéticos Pra pacientes Mais sintomáticos Se é aquele paciente Que fez um edema Importante Que mesmo fazendo A drenagem postural Não estou fazendo drenagem Indicando a drenagem Ele faz O que é a drenagem postural Botar as perninhas Pra cima Mexer os pezinhos Andando um pouquinho Dentro de casa Se mesmo assim Ele cumprindo tudo isso aí Se hidratando bem Ele se mantém Muito sintomático Ah doutor Minha perna está incomodando muito Está pesada Aí sim Eu acho que vale a pena Nesses casos A gente fazer Você vê que é interessante Essa pergunta Da trombose venosa Ela foi repetida Pelo Chico Moura Também perguntou Se o tratamento da TVP É o mesmo Em princípio é o mesmo Porém como você falou Porém como você falou Muito prudentemente Sabiamente É acompanhado também De um hematologista Pra ver se tem alguma Do Eu acho Da coagulação Ou eventualmente Se isso é uma síndrome Para a neoplásica Todo mundo só pensa em covid E o indivíduo tem um câncer de pulmão Com uma manifestação Ou uma trombofilia Também Trombofilia Que o hematologista É Tudo muito novo Pra gente É A gente tem que fazer A investigação completa Da trombose venosa Como a gente faria Num doente Que aparece com a trombose venosa Do nada Você tem que fazer A investigação Trombofilia E câncer oculto Não é isso? Exato Perfeito Ah bom Uma pergunta interessante Agora é do Marcelo Nascimento O colega nosso Ele pergunta Quais são os dados Adotados no consultório Em relação ao covid Doente Pelo que eu estou entendendo Chegou um doente Sem covid Que vai se fazer Uma consulta com você Como você procede? Ele tem calção pro pé Um avental Máscara Já começa Já começa Na marcação A própria secretária Já pergunta Se o paciente Tem algum sintoma Típico da doença Se tiver A gente procura Orientar Pelo telefone Pede pra que ele Não vá à clínica Esse paciente Talvez seja o paciente A ser encaminhado Pro hospital Sim E Para os pacientes De uma maneira geral Que não tem Nenhum sintoma Relacionado à doença A gente tem Todos aqueles protocolos A gente segue A higienização da clínica Aumentou Maçaneta Máscara Álcool gel Espalhado em todos os lugares Os assentos Recebemos essa semana Lá na clínica Uma visita Na vigilância sanitária Eu acho que aqui Cabe um alerta Então eles pediram Para que A gente já orientava isso Mas pediram Para que nós Demarcássemos as cadeiras Com intervalos Então naquela cadeira Que o paciente Não pode sentar Você coloca um X Na cadeira E o paciente Não pode sentar ali Então uma coisa Que a gente não fazia Só orientava Isso foi muito interessante Você falar Porque eu Pensei uma experiência Muito negativa E uma positiva Eu No meio da Covid Agora Eu fui operar Dois casos Em Cuiabá Um caso em Goiânia Um caso em Porto Alegre E Na Porto Alegre Eu fui com a companhia aérea Gol Faço questão de E eles Não botam Ninguém no meio Quer dizer Há um intervalo E não fazem Serviço de bordo Para evitar Você tira a máscara Claro Entretanto Eu viajei na Companhia Azul Para Goiânia E para Cuiabá O voo Abarrotado Só faltou Sentar um em cima do outro Meu Deus do Senhor E Pior Eles fazem serviço de bordo Ou seja Então não tira a máscara Para tomar uma Coca-Cola Isso em que estado Marcelo Na verdade E isso é o pior ainda Porque o governo de São Paulo Mês passado Estava muito rigoroso E isso aconteceu No aeroporto de Guarulhos Uma vez E no aeroporto de Viracopos Todas as duas escalas Foram em aeroportos paulistas Os dois A empresa Azul Permitiu Que As três fileiras As três cadeiras Ocupadas E ainda com serviço de bordo O que não aconteceu na Gol Eu viajei para Porto Alegre De Gol E aí eles não têm serviço de bordo Pede desculpa E muito justificável E não têm sentado no meio Há um distanciamentozinho mínimo Já que o avião É considerado um perigoso Então isso é só uma Um alerta Sobre o que você falou Que a vigilância sanitária E o próprio governo Em alguns estados Tão rigoroso E você chega A companhia aérea Em Viracopos E em Guarulhos Não não Seguindo as orientações gerais Tem uma pergunta aqui Do Felipe Moreira Quais são os protocolos Adotados para os pacientes Na emergência Serem operados Os senhores solicitam Os exames de COVID No pré-operatório Eu queria fazer uma lembrança Antes de você falar isso Um detalhe Que você não falou E que acho que é interessante Ter no consultório É a verificação Da temperatura Existe hoje Esse termômetro Que não tem contato físico Que pode botar A sua secretária Quando o doente Chega mesmo Assintomático Verificar a temperatura Se ele tiver febril Falar assim Se o senhor está febril Melhor só ir para casa Ver o que vai acontecer Nas próximas horas Só que faltou isso Você mencionar Talvez por esquecimento Mas é bom É um protocolo Sem dúvida Um termômetro Desses a distância É interessante Para você dizer Porque às vezes O indivíduo não tem nada Mas você olha Está com 37,8 De febre e tal E ele não deve entrar No consultório Se ele estiver febril Só para lembrar Não me esquecer disso O que poderia ser feito Também na porta Das companhias aéreas E não é feito Antes do embarque É uma coisa simples De fazer Esses dias Eu entrei aqui Em frente A clínica Tem dentro do shopping No shopping Via Parque Aqui na bairro Eu fui na C&C Casa de construção Comprou alguma coisa lá E o funcionário Na entrada Ou seja Em consultórios Isso tem que ter Mas você vê Que já extrapolou É uma coisa tão simples O que é muito bem-vindo O que é muito bem-vindo Uma sensação de segurança De proteção Não tem um contato físico Ele detecta E te fala O senhor está com febre É melhor procurar um médico Antes de entrar aqui Perfeito Vamos voltar A pergunta do Felipe Quer dizer Você vai operar Um paciente eletivo Porque ele bota No seu consultório O aneurisma dele Está em expansão Tem que se operar Qual é o cuidado Que você tem Você faz um PCR Faz IgG Faz uma tomografia de tórax Qual é o cuidado Ou depende do protocolo De cada hospital Depende do protocolo De cada hospital Marcelo Eu acho que A gente operou Nesse período todo Todos esses pacientes Na verdade Com exceção de um aneurisma de aorta De 7.5 Também Expansão aguda Todos eles já estavam internados E cada hospital Cada rede Cada setor Tem sua rotina Mas de uma forma geral Todos eles estão fazendo A testagem Nesses pacientes Antes da cirurgia E a gente sabe De hospitais Que já estão fazendo A testagem Da equipe médica Antes O que é Um negócio Assim Porque Você imagina Você vai naquele hospital Duas vezes na semana Para dois pacientes diferentes Quantas testagens Você vai fazer Toda vez que você for operar Você vai ser testado Em momentos diferentes Eu concordo com você Eu não me rejeitei Que tem um hospital Fim da Zona Sul Que me ligou Avisando que vai fazer o teste Se eu me incomodaria Eu falei que não Mas você está completamente certo De manhã eu operei Em um hospital Agora eu vou para esse Ainda não estou positivo Mas amanhã estou E isso vale para aquelas pessoas Que falam assim Não Meu hospital Covid free Não existe região Covid free Você O cara que entrega pizza Na sua casa Ele não mora Na Vieira Suta Ele mora Numa comunidade Muitas vezes E esse cara Hoje à noite Ele foi em 30 apartamentos 30 edifícios Com 40 apartamentos Se ele levou Covid para um Ele levou para 40 60 200 apartamentos Então você vai Na rua No ônibus A farmácia Na hora de comprar Algum remédio Enfim É claro que a gente Vai tomar os cuidados Devidos no hospital Tentar separar Uma ala Mais esterilizada Etc Mas a segurança Aliás Vale aquela observação Eu nunca vi Nada na minha vida Isso é opinião pessoal Não sei se você já viu Nada Nunca vi nada Na minha vida chinês Que durasse tanto Tudo que eu tive chinês Quebrava logo O vírus Por exemplo Não quebra É de uma qualidade É lamentável Será que é chinês mesmo É americano Não É verdade Que loucura O Paulo Toscano O Paulo Toscano Te pergunta De Paulinho Toscano Lá do Pará Querido amigo Então ele faz Uma questão Muito interessante E para a gente Se posicionar Em relação A honorários De telemedicina Porque ele diz Que os valores Propostos Pelas operadoras São graciosos Pois é É interessante isso E por coincidência Na quarta-feira passada Eu participei Estava tendo uma semana Exatamente hoje De uma live Do Visão Vascular De uma colega Chamada Vivian Marino E a Vivian Chamou dez Vasculares Para falarem Sobre o tema Telemedicina E coube para mim A remuneração Na telemedicina Eu fiz um contato Com o nosso presidente Bruno Naves Não sei se ele está aqui Nos assistindo Para que ele Me autorizasse Me desse o aval Para que a gente Escrevesse um texto Para a sociedade Divulgar O absurdo Que é Você cobrar Um valor Da consulta Por telemedicina Diferente do valor Da consulta presencial Então Isso Eu acabei me baseando Em textos Em cartas De outras sociedades Como a SBOT Como a sociedade Brasileira De mastologia Entre outras Duas ou três E esse texto Foi emitido Ontem Ou anteontem No SBSV Urgente Então a SBSV É nacional Obviamente que esse texto Eu fiz um escopo Desse texto Ele foi encaminhado Para o presidente E para o diretor De defesa profissional O doutor Heraldo Arraes De Pernambuco E esse texto Foi divulgado Então é oficial A SBSV Nacional Protege O cirurgião vascular E fortalece A briga dele Junto às operadoras De saúde Para que elas Não cobrem valores Valores diferentes Da consulta presencial Isso tem que estar Em contrato E a gente não tem Que admitir isso Isso aí realmente Foi muito bem lembrado Pelo Toscano Muito bem lembrado Pelo Toscano A gente não vai divulgar Isso aqui Porque é uma live Que tem Pessoas não médicas Mas depois Pela sociedade Ele pode ter acesso Junto com o Bruno Com você Com o nosso presidente Com o nosso Já foi divulgado Já foi divulgado Já foi divulgado Marcelo É Olha aqui O SBSV urgente O Daer Daer Villas Ele pergunta Se nesse momento A gente faz Procedimento eletivo Pois é Hoje eu conversei Com o conselheiro Do Conselho Regional De Medicina Daer Que é o Doutor Ricardo Cota É um cirurgião Ocológico Conhecido aqui No Rio de Janeiro Um amigo Vascaíno Marcelo Grande vascaíno Grande vascaíno Só tem vascaíno No Rio de Janeiro Não tem flamengo Nada Só tem vascaíno De Vasco Pior que Covid Espalha de uma maneira Mas só dá felicidade Só que não Ninguém morre Ninguém morre disso Marcelo E hoje o Ricardo Me autorizou Inclusive eu falei com ele Que teria essa live Com você Ele me autorizou Que a gente já Passasse Que várias câmaras técnicas Do Conselho Regional De Medicina Essa semana Estão reunidas Para definirem O momento ideal Para a retomada Obviamente que vai ser Uma retomada lenta De acordo com O quadro epidemiológico Do Rio de Janeiro Porém É bem possível Que já a partir De segunda-feira Existe uma recomendação Para que as cirurgias Eletivas no estado Do Rio de Janeiro Retornem Então Isso é uma decisão Do Conselho E a gente confia Nos membros do Conselho Então é aguardar A próxima semana Que eu acho que Vem novidade aí Claro Você sabe que Eu não sei Se você viu Mas alguns hospitais De São Paulo Sírio Einstein E alguns aqui Do Rio de Janeiro Já Vou citar também Mas já Mandaram cartas Dizendo assim Olha por favor Nós temos áreas livres De Covid Voltem a operar Eletivo No momento Eu tenho achado Mais difícil Convencer o doente Alguns que tinham Cirurgia marcada Falar Doutor Vamos deixar Para o final de junho Início de julho Quer dizer quem E eu acho Que é prudente Entendo muito bem O lado do paciente Sem dúvida Eu tentaria Adiar um pouquinho também Tem uma pergunta Muito boa aqui Da Renata Fandri Ela pergunta Quais são as indicações Para evitar o cansaço E a queimação Das pernas No final do dia É interessante O uso de meias elásticas Prescritas Pelo seu cirurgião vascular Pelo seu angiologista Eu acho que é muito importante O que nós falamos Da questão da atividade física Se você trabalha Muito tempo sentada Mexendo os pezinhos Fazendo a chamada Doce flexão Flexão plantar Porque você tem que estar Com a panturrilha Em movimento A panturrilha É conhecida como Segundo coração Ou coração periférico Você A musculatura Contraindo E relaxando A panturrilha Ela ajuda A impulsionar O sangue Das veias Para o coração Com mais rapidez Então Aquela estase Que nós falamos Lá atrás Ela diminui E com isso Esse cansaço Diminui Porque a gente Melhora Esse retorno venoso Renata Então A questão da hidratação Da meia Você levantar E caminhar Um pouquinho A cada hora Hora e meia Isso tudo São medidas Bem interessantes Medidas preventivas Já que falamos Disso Júlio Eu vou te fazer Uma pergunta Que eu até anotei Para não esquecer Que a gente tinha que mencionar Isso Vamos lá Vamos falar um pouquinho Nós falamos muito de covid A gente ainda tem uns 15 minutos Aqui Falar um pouquinho Da parte estética Você falou Há pouco tempo Que tem pacientes Te procurando Para fazer a parte estética Então Como a gente tem Pessoas na assistência Não médicos Né Então Que você esclarecer Seguinte Nós hoje fazemos Na verdade Vários métodos estéticos Para varizes Tem a espuma O laser O endolaser Tem a antiga O etamolin Então Faz um resumo Explica para cada um O que é espuma Para o pessoal entender O que é espuma Vamos lá É Vamos Vamos lá Vamos fazer Rapidinho aqui Uma explicação Didática Vamos dividir O tratamento De varizes Em duas etapas Existem as veias Que nutrem os vazinhos E existem os vazinhos Aquele que a gente vê A olho nu Aquelas veias Vermelhinhas da pele Então Para você tratar Aqueles vazinhos Muitas vezes Você precisa saber O que tem por trás Então É igual aquela história Do pintor Que vai na sua casa E ele vai passar Uma massa Vai passar uma tinta Porque tem uma infiltração Mas na verdade A causa da infiltração Ele não tratou Então Isso vai Realmente Explicar Por que Que só o médico Só o cirurgião vascular E só o angiologista Devem tratar Vazinhos Que na verdade É uma doença Chamada varizes Doença essa Que está relacionada A uma série De complicações Em potencial Então Quem trata Esse tipo de doença É o médico Para começar a história Então vamos lá Tem as veias Por exemplo A safena E veias maiores Mais calibrosas Que vão nutrir Aqueles vazinhos E tem os vazinhos Essas veias Mais calibrosas Só Você queria te interromper Mas só porque Você falou Uma coisa importante Quem trata isso É seu médico Cirurgião vascular Médico Hoje tem que ter cuidado Que você escuta Falar de manicure De cabeleireiro De massagista Que vai fazer Uma esclerose Isso Trazer danos Gravíssimos Eu já vi gente Perder perna Por causa de se tratar Eu também Não sabe o que está fazendo Eu também Muito bem lembrado O que você fez Vamos lá É um ato médico É um ato médico Antes de mais nada Então você tem As veias Tipo a safena Que é uma veia Que pode ser usada Numa ponte do coração Por exemplo Quando ela está boa Agora de uma maneira geral Quando você tem A safena doente Quando você tem Aquelas veias Mais profundas Um pouquinho Doentes Se alimentando Esses vasinhos Você trata Essas veias primeiro Aí sim Para esse tipo De tratamento Das veias mais calibrosas A gente tem Um laser da safena A radiofrequência Que são catéteres Que fazem Chamar a termoablação Que ela faz Uma queimadura interna Dessas veias Existe a espuma Por exemplo O que é espuma? A espuma é uma substância É um líquido Que misturado com ar Com uma técnica De mistura De ar com líquido Vira uma espuma Densa E essa espuma Faz uma inflamação Dessas veias Mais calibrosas E com isso Você fecha A torneirinha Que alimenta Aqueles vasinhos Então com isso Você está Habilitado Aí sim A tratar Num segundo momento Os vasinhos Aí você me pergunta Júlio Mas você não pode Ter os vasinhos Sem ter Essas veias Mais calibrosas? Pode Mas não é o comum Então você precisa De uma boa avaliação De uma boa anamnese Uma boa conversa Com o seu médico Com o angiologista Para que ele Faça o diagnóstico Baseado no teu Exame clínico E nos exames De imagem De uma maneira geral Um ecodopler Bem feito Por um especialista Confiável Você mata a charada E a partir daí Você vai oferecer Ao seu paciente O que você julga Ser melhor Júlio Deixa eu te perguntar Uma coisa Você é adepto Eu particularmente Não sou muito favorável Mas Tem pessoas Que falam Em Porque o laser Às vezes É um pouquinho doloroso Depende Da que você precisa usar Então Alguns colegas Estão fazendo Uma sedação Com algumas drogas Etc No consultório Eu acho Muito temeroso Eu não gosto De fazer isso Com medo De algum acidente Você é partidário Disso Ou você acha que Marcelo Eu não era Não sabe Mas eu Eu estou estudando Muito isso A questão Da desospitalização Isso é uma tendência Internacional E eu sinceramente Acho que essa pandemia Ela veio Para mudar Também isso Eu acho Que a tendência Nossa É fazer Com anestesista Também dentro Sempre com anestesista Eu particularmente Não abro mão De ter um anestesista Ao meu lado Isso eu acho Na verdade Se você fizer um Propofol Qualquer outra droga Venosa E você Está trabalhando E o paciente Tiver uma complicação É importante Lembrar que um anestesista Eu sei que isso É um assunto De debate Na nossa sociedade Sim É a posição De dois profissionais Sem que a gente Não faça Apenas isso Queria esclarecer Você acha que ainda Tem espaço Para a antiga Esclerose Com etamolin Claro que sim Claro Eu acho que Claro A gente A gente Teve uma pesquisa Recente Na SBCV Nacional E a grande parte Dos angiologistas Brasil afora Não fazem outras técnicas E a técnica Mais utilizada É a escleroterapia Seja com etamolin Seja com glicose Hipertônica Nós fazemos Até hoje E com resfriamento De pele Isso dá um conforto Enorme ao paciente É impressionante E os resultados São muito bons Então Hoje Eu acho que A gente Podendo oferecer Outras técnicas A gente fica Mais seguro De que a gente De fato Marcelo Está oferecendo O que há de melhor É esse paciente Sabe Acho que Nossos pacientes Merecem Que seja A escleroterapia Que seja Primeiro O laser Da safena E depois A complementação Com o laser Transdérmico Aquele laser Dos disparos Associado A aplicação Na sequência Existem hoje A tecnologia Ela veio para melhorar A vida Dos nossos pacientes Em relação A novidades Marcelo Se você me permitir Tem um cateter Que já está Aprovado pela Anvisa Que eu acho Que vai ser Vai mudar Alguns paradigmas Aqui no tratamento Principalmente Da safena Insuficiente Da safena Dilatada Que é um cateter Chamado flebogrife Eu não estou fazendo Nenhum tipo de propaganda Mas é o único Que está autorizado Pela Anvisa No Brasil E o que ele tem De diferente Você faz uma punção Próxima ao joelho Na veia safena Com anestesia local Um furinho Você introduz Um guia Introduz O cateter Até a altura Da virilha E você vem É como se fosse Uma ombrela Um guarda-chuvinha Você vem arranhando A veia A íntima da veia Por dentro E disparando Ao mesmo tempo O polidocanol A espuma Então Esses trabalhos Já mostraram Que você Diminui muito Aquela recanalização A oprimir a safena Não porque você Isso não emboliza Não Você faz É uma lesão Químico-mecânica Da parede da safena Então você Acabou o procedimento Você causa A meia apropriada E esse paciente vai andar Vai andar 10, 15 minutos E toca a vida Tem uma pergunta Do Renan Moreno Que eu não sei responder Mas tenho certeza Que você sabe Ele pergunta Quando a gente sente Como se fosse Veias vibrando Se isso é circulação Eu sei Veias vibrando Talvez Miofasciculações Ou talvez Um grau de insuficiência Venosa É possível Ele pergunta Se é o que Da circulação É Se é da circulação As veias vibrarem Existe pulso venoso Existe Só avaliando Não tem como responder Você sabe A gente está brincando aqui E eu também peço desculpas Ao Renan Porque na verdade Isso é uma questão Frequente E muitas vezes Na minha experiência pessoal Quando a pessoa faz isso Doutor Eu sinto como tem Uma água quente Escorrendo na minha perna Como se tivesse Um fogo subindo Vibrando Sim, sim, sim Eu faço uma ressonância Da coluna E você detecta Na verdade O indivíduo tem Uma hernia de disco Uma hernia É apenas uma compressão Da medula Que dá o que a gente chama De parestesia Que no linguajar comum Seria uma sensação Real Você sente isto Que não existe Porque a transmissão Para a coluna É errônea Então o indivíduo Sente a veia vibrando Uma água escorrendo Pela perna Quente Etc Então procede Eu acho que essa pessoa Tem que fazer uma avaliação Antes de tudo Não só vascular Mas também Para ver se não tem Uma neuropatia Que está provocando Essa sensação De veias vibrantes É do ponto de vista Digamos assim Mais sobre vibração De veia O que me veio A cabeça agora É a fístula arteriovenosa Né É o frêbito Mas é outra história É Bom A Yara Torres Te pergunta O que os senhores Acham da cola É a cola A cola Ela ainda não tem Um nível de evidência Eu diria Que me deixe Confortável Usar ela Nesse momento Acho que Necessita realmente De mais estudos A minha experiência Pessoal com a cola É zero Eu estou apostando Mais nas técnicas Que associam O laser Com a espuma O endolaser Com a espuma E as técnicas Mecânico Químicas Para a ablação Da safena Como o Felipe Pergunta agora Que na termoablação Qual o tamanho Da safena Você indica A termoablação Olha só Eu já fiz Rádio frequência Em safena Acima de 1.1 E com bons resultados A gente aumenta O número de disparos A barca É muito pequena Não é doente A safena Quase Safenas 1.1 1.2 Safenas Bem dilatadas Bem insuficientes O que a gente faz Com a radiofrequência É aumentar O número de disparos Por segmento Se eu faria 2 Se eu faço 3 Por exemplo O Fábio Galetti O colega nosso Pergunta se A NOX E a hipnose Vieram para ficar Nos pequenos procedimentos Eu não tenho experiência É um gás Hilariante Mas eu Não tenho nada contra Não tenho experiência Eu acho que a gente Tem que aprender Tem que treinar Mas eu Sou da antiga Eu gosto muito De ter o meu anestesista A cabeceira Do meu paciente Eu acho que é uma tranquilidade Eu acho mais seguro Ter a anestesia Eu sei que é seguro Eu ouvi falar Da lança perfume Há muitos anos atrás Tem estudos É bem Interessante Sobre isso Mas a minha experiência Não Eu não tenho experiência Nesse assunto A AK Estetic Center Te pergunta Se a drenagem linfática É recomendada No pós Das varizes E vazinhos Sem dúvida A gente tem lá na clínica Uma fisioterapeuta vascular Todos os dias A disposição De todos os nossos pacientes Em pós-operatório Nesses pacientes Que a gente faz espuma Entre uma sessão e outra A gente faz drenagem linfática E em tantas outras Outros quadros De linfedema De edema linfático Acho que é fundamental Fundamental Há uma pergunta interessante Está na tela Do Maurício É se vocês recomendam O uso de meios elásticos Na atividade física Eu queria te interromper Depois você fala Maurício Você se obseguir Os corredores de maratona E de triatlo Você vai observar Que antigamente Não se usava Porque era considerado Até um efeito Doping Caspos de doping Que melhora o retorno venoso E hoje Está sucedido Pelas associações Mundiais De esporte De comitê olímpico Então a maioria Dos corredores Hoje faz com meios elásticos Então é indicado sim Concorda, Júlio? Concordo Eu acho Até onde eu sei, Marcelo Não tem nível de evidência Para prevenção de trombose Mas com certeza Aquele rebolado muscular Diminui a extensão muscular O uso de meios elásticos Eu acho que eu não estou enganado Olha só Temos ainda dois minutos Uma última pergunta rapidinha Luana pergunta a você Se a cinta pode causar trombose Sim Certamente piora o retorno venoso, né? Sim, sim, sim Eu tenho casos de trombose Causados por cintas Tanto para pós-operatório De plásticas Dermolepectomia Cirurgia de abdômen Quanto para fraturas de vértebras Em que o paciente opta Por não operar Não fazer o cimento, né? Aquela injeção de cimento Usa a cinta E você respira mal Retorno é pior Você fica mais sentado E aumenta a incidência de trombose Sim, aumenta sim Júlio, nós vamos ser interrompidos Então em um minuto e meio Eu queria aproveitar Esse minuto de minha parte Para dizer obrigado Com você Com a gente aqui Foi um prazer enorme Obrigado em nome da Da Itamucin Da sua direção Da Tatiana Diretora comercial Da Micaela Diretora de marketing Do Stefan Diretor financeiro A figura mais importante E principalmente Do seu fundador Do presidente Do presidente Nos assistiu aqui E está jogando tênis Com a parede E vem sendo por enquanto Está vencendo Está vencendo Eu deixo esse último minuto Para você Falar o que você quiser Marcelo Como eu falei no início Eu só tenho a agradecer O espaço A oportunidade Você é um cara Que eu admiro profundamente Agradeço a Tatiana A Itamucino Ao presidente A todos os colegas Que me aturaram Até agora Nessa live A gente espera ter ajudado A esclarecer Alguns pontos importantes Foi um grande prazer Eu estou à tua disposição Eu estou à tua disposição A gente espera ter ajudado Eu estou a fazer um grande prazer Eu estou a fazer um grande prazer Que eu admiro Eu estou a fazer um grande prazer